Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, cidadão, na Bande, Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o doutor Tiago Trindade, médico de família. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Muito obrigado pelo convite. Estamos. Doutor Tiago, o que é medicina de família? Então, a medicina de família e comunidade, que é o nome da especialidade como um todo, é uma das especialidades médicas, onde a gente precisa fazer uma formação pós a graduação, é uma residência que dura dois anos. E a gente se especializa em quê? Em cuidados abrangentes, a gente passa a cuidar da família como um todo, nos seus problemas mais comuns, num ambiente que a gente chama de ambiente comunitário. Então, o médico de família, ele é um clínico geral da família, que vai atuar em determinado território, ajudando as pessoas nos seus problemas mais comuns, mas também tendo uma atuação muito voltada para a área também de prevenção. Mas na própria assistência, nós manejamos uma variedade de problemas comuns, que é uma maneira de dar uma resolutividade no dia a dia de atendimento às pessoas que nos procuram, num serviço público, especialmente nos cenários da atenção básica, da atenção primária, que no Brasil o prioritário é a estratégia de saúde da família. Sem dúvida. E eu pergunto, quais são as diferenças básicas entre a ação, a atuação do médico de família e o próprio clínico geral? Então, no Brasil a gente, por costume, utiliza o termo clínico geral para aquele egresso da faculdade, sem ter feito uma formação específica. Então, esse clínico geral da faculdade, ele sai, só que ele ainda não se especializou em uma clínica geral de atenção primária, de atenção básica, com alguns princípios a mais do cuidado voltado para a família. Então, a diferença básica é essa. Existe um outro termo de clínica geral que é relacionado a uma outra especialidade médica, que é a clínica médica ou medicina interna. Que é uma clínica geral mais voltada para cuidados em nível secundário, ambulatório de especialidades, ou até mesmo o clínico geral hospitalar, aquele que cuida dos pacientes internados. Então, a diferença é que a gente tem clínicos gerais de vários cenários de atuação do sistema de saúde. O médico de família, ele é o clínico geral do cuidado primário. Ah, muito bem. E aí, eu gostaria de saber, esse tipo de atendimento, ele se dá também em clínicas particulares, por exemplo? Ou é só atendimento pelo SUS, ligado a prefeituras ou ao governo? Como é que se dá esse tipo de atendimento, esse tipo de contato direto junto à população? Sim. Hoje, ele já se dá em todos os serviços de saúde brasileiros. Nosso campo de prática ainda, ele é predominantemente o serviço público. E aí, nas prefeituras, normalmente, os contratos são para trabalhar nas equipes de saúde da família. Então, é o principal campo de trabalho desse médico de família. Mas, já no movimento dos últimos 10 anos, várias operadoras e planos de saúde brasileiros passaram a contratar os médicos de família também para atuar na saúde suplementar brasileira. Isso está num processo crescente e a ideia é que esse médico de família, ele seja uma referência de cuidados primários para todas as famílias, aquelas do serviço público e também que têm seu plano privado. Qual é a importância desse cuidado, do atendimento a todos os membros daquele núcleo, daquele grupo familiar? O que é que isso traz de mais positivo, de melhor no tipo de atendimento médico? Então, primeiro, uma grande potência desse cuidado é você passar a ver aquela pessoa no seu contexto familiar, onde a gente passa a conhecer cada um dos membros e todo mundo daquela família passa a ser cuidado por um único médico. Então, esse médico, ele vai conseguir, sempre quando ele pensa num problema, ele vai ampliar seu raciocínio clínico. Não, dona Maria, que é casada com o seu João, que a filha e o filho também é cuidado por aquele profissional, isso faz com que a gente tenha muita potência nas relações. A gente sabe que muitos dos adoecimentos no dia a dia também estão muito relacionados com situações de conflitos familiares, né? Isso é uma visão que o médico de família incorpora... Às vezes o estresse, a briga, a confusão se transforma numa doença, né? Isso, e esse é um dos nossos campos de atuação. Nós trabalhamos, inclusive, para melhorar as relações familiares, para melhorar... A harmonia. A harmonia, isso, mediando muitas vezes conflitos, trabalhando isso no cotidiano, seja em relações de casal, em relação de pais e filhos... Tem um toque de psicologia nesse trabalho médico também? Com certeza, com certeza. Nós somos uma especialidade que trabalha muito com aquele contexto biopsicossocial. Não é exclusividade da nossa especialidade, obviamente, é da medicina como um todo, mas a nossa vivência, não só do campo biológico, mas o psicossocial, está muito presente no nosso dia a dia de trabalho. A gente não tem como dissociar isso. É uma visão antropológica muito importante da medicina. Isso. Na linha do próprio, se não me falo a memória, Lévi-Strauss, o antropólogo francês. E aí eu pergunto, quais são, por exemplo, as principais doenças que são diagnosticadas pelo tipo de trabalho quando se faz análise no âmbito familiar? Quais são as principais que são transmitidas de modo hereditário, que na hora de uma pesquisa, digamos assim, entre os membros familiares, você já identifica logo? Por exemplo, a gente tem os problemas mais frequentes da comunidade. E aí, não diretamente com essa relação da hereditariedade. Mas, por exemplo, que é um dos problemas que a gente mais atua. Então, todos os problemas relacionados aos fatores de risco cardíaco, hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, sedentarismo, tabagismo, isso é muito frequente. Todas as formas variadas de sofrimento mental, de sofrimento psíquico, seja os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, isso está muito frequente. Porque isso são problemas que têm uma frequência muito alta na comunidade. Muitas vezes é 5, 10, 20, 30% das pessoas. E isso é uma das principais demandas para o médico de família. Como formas de tratamento, qual é a sua visão dentro do que você colocou, que é a visão biopsico-social, ou seja, o corpo, a mente e o ambiente onde ele está inserido, familiar e até o contexto social. Qual é a sua visão sobre, digamos assim, terapias alternativas, como alguns classificam dessa forma? Seja acupuntura, tantas outras coisas. Um chiato, uma massoterapia, a yoga também. Qual é o pensamento de vocês dentro desse contexto em relação a essas formas de atuação? Isso. A gente acha muito importante que o cuidado das pessoas, eles sejam de fato integral. Quando a gente fala de cuidado integral, a gente utilizar todos os recursos disponíveis, que obviamente que sejam testados cientificamente. Então, a gente, quando a gente fala em terapias integrativas, complementares, é muita coisa junto. A gente da medicina de família trabalha com as terapias complementares, mas... Mas hoje a medicina já incluiu algumas delas, né? Isso. Porque a gente trabalha aquelas que têm uma boa validação científica e isso tem um ganho espetacular. Você citou, por exemplo, a própria acupuntura. A gente utiliza bastante pacientes... Que antes era discriminada, digamos assim, né? A acupuntura, aí você é doidíssimo, não tem coisa de botar agulha, não sei o que, né? Isso. Aí, aí, houve até um tempo que, dentro do ato médico, houve uma espécie de disputa de que só medicina poderia aplicar a acupuntura, né? Mas hoje me parece que está mais abrangente, não é isso? E outras profissões também utiliza. Acho que a fisioterapia e a educação física, se não me engano. Isso, a odontologia. A odontologia também? Ah, legal. E qual é o ganho de você utilizar, e aí não só terapias complementares formais do sistema de saúde, mas até os hábitos de vida saudáveis. Isso é a grande fonte nossa de terapêutica, né? Ou seja, a gente não ficar só na medicação, só no remédio, né? Então, por exemplo, os quadros dolorosos, as pessoas buscarem tratamentos muito mais voltados para o fortalecimento muscular, a sua atividade física e quando poder recorrer a outras práticas, como yoga, massagem, a própria acupuntura, isso tem um impacto muito interessante, né? Óbvio que cada situação dessa tem que ser bem avaliada para cada paciente e que tem o melhor ganho cientificamente validado. Mas é isso que a gente forma um cuidado integral a partir da identificação. É o que você chama, antes você falava de terapia alternativa, você chama de práticas integrativas, né? E complementares. E complementares, né? Né? Mas o nosso grande foco de cuidado, não só quando a pessoa já está doente, mas ao longo do processo da vida delas, isso é uma vantagem nossa enquanto médicos de família, a gente acompanha as pessoas, né? Existe um termo que é utilizado na literatura inglesa e espanhola, é do berço ao caixão, ou seja, a gente acompanha as pessoas ao longo da vida inteira. Então você pode atuar preventivamente em várias etapas da vida dela. E esse é um dos nossos granhos, é trabalhar com estilos de vida, hábitos de vida saudáveis para evitar o processo de adoecimento. E muitas das dores que são físicas, principalmente, né? Físicas psicológicas, né? Emocionais, mas muitas dessas dores que são, digamos assim, printadas no corpo físico, elas vêm de problemas ligados a estresse, a problemas até de relacionamento, de trabalho, né? São coisas corrigíveis até sem remédio, a depender da situação, né? Temos pergunta de telespectador Ivo Souza, de Parnamirim. Ele quer saber se o atendimento do médico de família se limita a algum tipo de família específica, pai, mãe, avô, avó, se é só família núcleo. Eu até acrescento a pergunta dele, se é só as câmaras mais populares, a média ou a classe alta, atinge a todos os patamares? Isso, Ivo. Na verdade, o nosso trabalho é voltado para todas as formas de família existentes, todas as configurações familiares, independente de classe social, de modelo organizativo da família. A gente atua, né? Seja no serviço público, num território definido, seja no serviço privado, atendendo qualquer família, ela pode ser atendida e deve ser atendida pelo médico de família. Famílias com duas mães, com dois pais... Isso. Também. E a gente... E famílias que tem o pai que veio de... por exemplo, um filho que teve o pai é de um casamento, a mãe é de outro casamento, tem um enteado, no meio é enteado, como é que se dá? Está dentro do contexto também? Também, também. Na verdade, o cuidado que a gente vai ofertar a essas famílias é conforme a demanda de cada família, né? Então, as diversas formas de união familiares estão muito presentes. Inclusive, assim, a gente vê famílias que nos procuram em situações de conflito, mas não necessariamente para buscar um médico de família, é uma situação de conflito. Nós somos cuidadores integrais do ponto de vista médico, antes de tudo, né? Muito bem. Estamos conversando com o doutor Tiago Trindade, nesta Sexta da Saúde. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos responder mais perguntas. Manda logo a sua pergunta aqui sobre algum tipo de problema na família, algum tipo de doença, hereditário, não hereditário, enfim. Participe com a gente, manda sua pergunta, 999-22-9519. Daqui a pouquinho voltaremos trazendo mais participações de você que está em casa. Até logo.